Música Salve, salve galera do Lunaria para mais um vídeo Hoje é dia de lendas do canal Os 3 maiores XP's disponíveis lá no Discord Inclusive galera... Tá baixo né? Inclusive galera eu vou... Deixa eu pausar esse replay para mandar umas cursos comunicados aqui né? Primeiramente eu vou ligar meu filtro Vou desligar meu filtro na verdade Então vocês vão ouvir de repente aí moto, ventilador, essas coisas Mas aí cara eu posso acabar gritando no replay e aí o microfone vai cortar Então prefiro gritar e vocês ouvindo também Segundo recado Bom ele tá de BK né? Então vai demorar para chegar na briga Cara, terça-feira como vocês sabem sempre tem live né? E a expectativa é de atualização na quarta-feira Então galera, tava pensando aqui Que tal terça-feira a gente fazer uma live de análise de replays? Cara, diz aí o que vocês acham da ideia nos comentários Eu abro um canal lá no Discord Belo tiro Eu abro um canal lá no Discord Vocês mandam os replays e eu vou abrindo na live Diz aí a opinião de vocês E aí a gente passa aí a live Mais uma hora e meia, duas horinhas aí Analisando esses replays, desenhando e tal Beleza? Vamos ao replay né? Aqui ele já tá amassando esse Mouchin Fazendo o que o VK faz de melhor né? Chegando aqui, ficando meio de hull down Virada de esquina Lá tem E100, Mouchin, MX50, 120 Aqui ele decidiu tomar esse tiro né? Pra fazer essa troca aí contra esse Mouchin Ele tem que tomar cuidado que é ele mais um aqui né? Quem é que tá com ele? O E100 Um E100 sem clã Não, 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 sai de não É Nossa, o E100 errou mano Que isso Como é que o E100 errou esse tiro? Enfim, ele farmou o Mouchin sozinho Cara, o VK72 no Facehug é chatinho viu? É chatinho, ó E ele tem... Não Eu ia falar que ele tem altura Pra pegar essa parte de cima do chassi do E100 cara Deixa ele mirar de novo que eu mostro pra vocês Aí, tá vendo? O E100 tá perdidaço Ó, mira, mira, mira Ó, mirou Aí, ó Olha só Tá vendo galera? Vou dar um zoom aqui Se ele atirar aqui, ó Bem aqui Nesse pontinho aqui, ó Penetra Nessa placa aqui, ó Por cima do chassi Tá vendo que ele tem altura pra isso? Meu mouse não tá aparecendo Mas se ele atirar aqui nessa faixinha Cinza Bem entre o chassi e a torre Bem onde tá Entre as partes vermelhas, né? Ele consegue furar Mas acho que ele não sabe disso Olha lá Ele tá rodando mais baixo por causa disso Vivendo e aprendendo aí, rapaziada Agora ele deve descobrir, ó Agora ele deve descobrir Porque nessa angulação fica mais fácil Puxa P, mano Puxa P Canhão com canhão Canhão com canhão Beleza Puxa P Olha lá Olha lá, tá vendo? Ficou óbvio Mas ele só Ele só tá viciado na torre Entendeu? Só tá olhando pra torre Torre, torre, torre Cara, a parte de cima do chassi É penetrável fácil Fácil, fácil, fácil Se bobear Esse Essence Daria um tiro agora, né? Mas aí Desistiu de penetrar o VK Não preciso dizer também, galera Que esse Essence Também não é um exímio jogador, né? Ihhh Cara Cagou, hein? Podia tá perdendo vida aqui, hein? E aí? Chapéu maneiro, hein, rapaziada? Que isso, cara? Ó Ó o enfeite Anexo maneiro, mano Pagou quanto? Olha lá Tá exibindo o troféu, né? Tá exibindo o troféu Aí, matei o Essence, irmão E aí? E aí? Dá pra falar o quê? Foi embora Aí jogou fora Caraca, irmão Pegou, matou Levou como Tipo Tempos de antiguidade, né, cara? Os guerreiros lá Guerreavam Aí cortava, sei lá A cabeça de um animal Da caça E mostrava assim No vilarejo, né? Sabe? Eu estava lá, tá? Eu era o animal Enfim Não, o E4 tá com pouca vida Mano, ele já tá com 4700 2x3 183 Tá full life O problema é o WZ, né? Pra onde foi o WZ? Ah, pronto Descobriu e tá full life Ihhh Ligou o tungstênio muito cedo Será? H.E. Puxa, H.E. Aham Será que vai tentar? Sumiu o WZ É, mano Ligou muito cedo O tungstênio aí Emocionou Nasceu de 7 meses Ah Nossa Podia ter mirado, né? Mas acertou Ah, o cara Não quis nem deixar A mira dar uma A menor fechada possível, né? Tirou de mira aberta mesmo Vamos lá WZ tá vindo Será que ele vai Cometer essa proeza De botar a cara aí, cara? Eu acho que ele tá vindo por isso Por trás do trilho Legal Acertou, né? Amor hack? Não Legal 5.975 VK casca grossa fazendo a boa Ihhh E-100 E-100 entrou no fogo cruzado Mas pelo menos matou o E4, né? 1-8-3 Tá em Narnia Passou Agora tu pode pegar o WZ, cara Pega o WZ Ó, a primeira coisa que tu tem que fazer Nessa situação É sair do fogo cruzado, tá? Ihhh 1x2 Tem que sair do fogo cruzado, mano Tu tem que botar 1-8-3 E o WZ Na mesma linha, tá? De direção, assim Eles não podem ter Um tiro nas suas costas O outro tiro na tua lateral Ah, aí garoteou, hein? Ó, WZ Ficou guloso Será que o WZ não conhece A mobilidade do VK? Ele esbrou Deu merda, deu merda, deu merda Deu merda, deu merda Beleza, foi se proteger Só que ele foi se proteger onde? Justamente onde eu falei Que seria bom pro VK, né? Mano, esses sides São muito perigosos Muito perigosos Galera, não recomendo esses sides E temos número mágico, hein? 7.250 de dano E aconteceu exatamente o que eu falei, né? Ele alinhou o WZ E o 8-3 dos dois Agora tem só a frente do VK Ninguém com a lateral Ninguém com a traseira Beleza Tungsten fazendo a boa 7.900 Será que é 8K, cara? Aqui vem 8K, né? 1.600 de HP Você ainda pode tomar dois tiros, cara Um tiro, né? Na verdade Só pode tomar mais um tiro E aí depois você morre Legal, finalizou 8.372, irmão Caraca Tempo que eu não pego um dano desse, hein? Tempo Nem lembro a última vez Cara Tudo em dia Só algumas correções, mano Side com esse tanque Não funciona Beleza Um cenário ou outro Até vai Porque ele é mais fácil Tu pegar tiro, né? Só que ali, por exemplo Tu fez no 1-8-3 Tu podia ter levado a Saraivada De mil e pouco, entendeu? E em relação ao que eu falei do E100, né? O E100 tem um ponto penetrável ali Que agora tu deve saber Como que é E temos aí 1.795 de XP Não foi uma XP tão alta Pra quem fez 8.300 de dano Mas chamou o time de mochila E botou nas costas Ainda usou a cabeça do E100 Como prêmio, né, velho? Então vamos que vamos Para a próxima partida aqui, ó Agora a gente tá assistindo Padu Padu De Kranwagon Cara, eu não lembro A última vez que a gente viu Um replay de Kranwagon, viu? E aqui ele tá usando O meu setup, né? O meu setup, entre aspas, né? O que eu uso Meu setup Ah, pronto Vou usar o setup do Lulu Pronto Se usar superpotência É porque eu tô igual o Lulu Não, né? Superpotência e Consumível de mira Pra mim esse é o Modo que a gente deve usar O Kranwagon, tá? Por quê? Liga o consumível de mira, cara É praticamente garantir 1.200 de dano Ou 1.600, tá? Então só liga Quando tu tem isso disponível Pra atirar A PCR sendo a PCR aí Na frente de vocês Inclusive até pra fazer um vídeo Sobre munições, né, cara? Depois a gente vai discutir isso aí Mas eu tenho que pensar A melhor forma de ensinar Sobre isso também Alguns vídeos Que eu quero fazer, cara Inclusive vou anotar aqui Pra não esquecer, né? Deixa eu anotar Vamos anotar Ideias, ideias, ideias Vídeo sobre munições Beleza Ah, porque o S50 Atirou junto Pra mim eu tinha Porra Kravag rodando 6C50 Como assim? Aí depois que eu me liguei Que o S50M Atirou junto E um outro vídeo Surpresa aqui Pronto 2.10 Tá tomando Saraivada Beleza, tá Tô tocando aqui Ah, enfim Não sei se tocaram a campainha Cara 6X5 Agora nesse momento Ele tá de hold down Tá na posição boa Esse aí tentando angular Não deu certo Agora vai recarregar o clipe Um ou dois tirinhos, né Pra ficar boa Tá recuando Porque sabe que ele tá sendo rushado Ele olha pra trás Pra ver se tem alguém Do time dele Ainda querendo ajudar ele O IS7 Vai ficar ferrado ali Ele não sabe Se vira pro outro lado Se continuar pra frente Cara, eles tão no fogo cruzado Gigantesco aqui, né Gigantesco Olha, recarregou dois tiros Beleza Primeiro tiro no S100 Segundo tiro no S100 Cara, aqui cabia uma PCR Mas beleza É bom confiar logo na Na penetração da torre Até porque, cara Esse S100 vai tá a dois tiros, tá A não ser que o RNG queira E ele tem dano máximo recarregado, hein Será? Não, mas se atirar hit Eu acho que o dano máximo é 425 Se atirar a PCR Dano máximo é 500 Aí de repente tá pra matar o S100 Mano, eu não sei se daria tanta ré assim, viu Ah, talvez eu daria assim Porque esse 777 tem DPM pra caramba, cara Eu tentaria segurar ali Onde o cara tava morto, sabe Onde tá o TVP morto ali Acho que eu ficaria por ali Bom, lá vai ele pressionar Aí, ó Ó pra onde ele vai É, rapaz Lulu leituras, né Aí, ó, 500 aí Ó o 500 aí Legal Legal Vai, RNG 454 Falhou, né Mas 454 pedi demais também 4k de dano Faltou DPM agora Ainda tem o Concept Aqui não, Concept Não, aqui não, 60TP, pô Olhei pelo ícone ali da Do time Mas eu confundi o Concept com o 777 777 É bem parecido com o Concept ali no ícone, né Cara, na cúpula Isso Beleza Se ele meter um Facehug no 60TP Eu acho que ele não se salva, viu Fogo cruzado agora Beleza Foi pra região do TVP morto O Essend Tá como de vida? O Essend do teu time Cadê o Essend? Ué Ah, tá Nossa, tá um One Shot Meu amigo Tu tem que tirar esse Essend Do time deles o mais rápido possível Mas tu já viu que ele não é bobo, né Ignora o 60TP, mano Isso Tá ignorando o 60TP O 60TP acabou de atirar Tem que matar esse Essend Ai, Essend garoteou Nossa, rodou 669 Finalizou Ai, que arriscado Atirei o HE, velho Esse Essend E atirar o HE É perigoso, cara Com o tiro na traseira assim A curta distância, mano Era hit mesmo Era isso Mano, aqui é juntar, ó Três tiros Juntar Juntar três tiros Atirar um de cada vez Até o cara tá com 1.200 de HP Tá Junta três tiros Ele não tem DPM pra te pegar, cara Só juntar os três tiros E eu acho que Ah, nessa posição aí tu tá na boa Não, mas aí Não pode emo... Não pode emo... Não pode emocionar no DPM, né Nossa Nossa Ele conseguiu um bounce, né, cara Cara, é só recarregar Três tiros Agora são... É, três tiros Carregou o primeiro Pode até ligar o consumível, ó Dois Recarrega o terceiro Ué, esse ATP desistiu? Ué Sei lá, tava falando com alguém Tocaram tua campainha também, irmão? Ah, agora finalizar Ah, agora ficou easy, né GG Pegou fogo Mano, quatro kills Seis mil Setecentos e seis De dano feito Não foi muito, né Não foi muito Mas pra um Kronvagen Recentemente, cara Tá meio difícil, né Esse matchmaking zoado aí Do jeito que tá Tá aí Cara Ok, né Ok Não vejo nada Nenhum erro crasso Também não vi nada Brilhante assim Digamos assim Cara, posicionamento Em dia Em dia Muito bem feito E... É isso É isso Vamos pro próximo Cadê? Aqui Vamos lá Vamos lá Estamos vendo agora Knikus Com seu 4202 No mapa Lagoa Lagoon Aqui, galera A situação é Eu quero ver, tá Eu quero ver se ele vai pra posição Que eu já ensinei Vamos ver se ele tá vendo meus vídeos Ele tá usando minha camuflagem Aqui eu posso dizer Pô, só eu uso essa camuflagem De Barbie aí No 4202, cara Parece um chiclete De tutti-frutti, né Lá vem a moto Uuuuh Muito legal Vamos lá Vamos ver se ele vai mirar No pixel que eu ensinei Não é no pixel que eu ensinei Mas beleza Ele vai ter que enxergar a mira Pro lado esquerdo Aí, ó Cara, tá me ouvindo Tá me ouvindo Eu tô falando Tô falando Ele tá me ouvindo Aí, ó Perfeito Cabia uma hash Mas beleza No reflexo mesmo É isso Não foi explotado Tranquilo Bota a cara lá de novo Porque ainda tem um mouse pra explotar Vai passar o mouse agora Passou por cima lá Pra evitar Aí, beleza Já gola Beleza Ficou com medo de dar hash Mas rodou alto ainda assim 395 É como se fosse uma hash rodando baixo, né Tá bom Cara, então tu já tem informação De que tem 4 do lado esquerdo 2 do lado direito 1 agora, né Porque 1 morreu Essa decisão agora é questionável, tá Caveira que adora isso aqui Ah, matar esse TVP logo Mano, são 3 contra 1, né Mas se bem que esse TVP tá correndo Ah, o... Não, não, não Pega o TVP Pega o TVP Aqui é a gaia padrão, cara A gaia padrão roda mais A gaia padrão roda mais Então tem que usar ela Aqui tem que usar ela 480 de alfa, meu amigo Ah Hash premium é só 440 A gaia normal é 480 É, legal É, acabou que não usou, né Rodou baixo Rodou baixo não Tinha pouca vida Agora é correr atrás do TVP Lulu, por que que tinha que ir atrás do TVP primeiro? Porque o TVP é quem pode correr, né O E4 não tem o que fazer Dito e feito, né O E4 tá morto Ê, TVP Ficou com preguiça, né Correu pro lado errado Beleza Dois bounces Bela angulada pra trás, né Isso Hashzinha Legal 460 Bom, agora é reposicionar, né Vai voltar pra ajudar o time Ou não Vai se juntar ao FV Cara, acho que eu me juntaria ao FV, tá Ficaria por aqui mesmo Agora, uma coisa é certa Esse 268 aí tem que morrer, velho Ele é o que tem menos vida É o que tá no meio do mapa O mouse tava aí, não tava? Perigoso essa posição aí Legal Legal 550 de hash Ah, lá vem Lá vem Lá vem a peça Já puxa a adrenalina que vai voltar agora Ai, conserta, conserta, conserta Conserta isso, pelo amor de Deus Nossa Dá pra ficar de caixa quebrada contra o TVP não, filho 4 tiros na caixa Beleza 4 contra 4 Mano, o placar podia ser invertido, né, cara Em vez de ser a quantidade de kills Tinha que ser a quantidade de tanques vivos Legal Falhou a angulação do 268 Esse type, mano Não tem a menor chance contra o 4202, tá Se tiver no aberto Se tiver no aberto O type não tem a menor chance Ele não tem mais mobilidade Pra acompanhar o 4202 Vai tomar rodinha e hash Beleza Aqui tu pode Já tá sendo furado na torre, tá Tua torre não é invencível, não Vai dar uma olhadinha na jagona A jagona tá te ignorando Olha a cúpula aqui, beleza Ixi Tentaram a tua cúpula também Deu errado O mouse tá vindo Mano, quem é esse médio Que tá em Nardia fazendo nada, cara É 50M Mano, o que você tá fazendo aí, velho Olha o minimapa, gente Dani Castilho 2007 Ah não, é 057 Tô cego hoje, né Meu amigo O que você tá fazendo aí do outro lado, mano Olha aí 2x3 aqui, né 2x3 O cara tá Deve tá FK, né Deu caganeira nele Vamos lá Mano, aqui a situação tá ruim, tá Não pode se comprometer muito Hashzinha Cara, a jagona tá garoteando demais Demais, demais, demais Tá dando muita lateral pra FV Não pode Cara, tu botar essa cara aí vai ser perigoso Jagona, que a jagona não pode errar esse tiro, não Foi um tiro difícil, né Mas ela não era pra ter atirado Será? 4202 não tá funcionando Mano O mal já vai ficar atrás mesmo Pô, é Aqui parece que ele tá no parque de diversão, né Mano Tentando acertar os patinhos assim, ó Passando assim, sabe Valendo, urso de pelúcia É, vamos lá Agora vai cair o FV, né Se essa jagona não for tão animal assim Dito e feito Agora corre Corre muito Ele sabe, né Ele tá correndo já É um X3, irmão É a Kolobanov fake aqui, né Porque Se é 50M aí Já podia ter ganho a partida pra eles Há muito tempo Traz ele pra cá Traz ele pra cá Se ele vier sozinho, tá lindo Se ele vier sozinho, tá lindo Não Fez hug, não Esse cara não vai dar esse bounce Meu amigo Você deu esse bounce Não existe isso, cara O cara tem AP Premium, velho Ah, não é possível Ah, jagona Eita, porra Agora é a rodinha Tá aí, eu tô na B Ah, não é possível Não é possível Só falta o mouse da FK agora, né Inacredito Cara, esse time inimigo Eu vou te falar, hein Cada Ih, olha o mouse aí Aê, meu querido Tá aqui mais blindado Vem por último, né Beleza Toma Cara, corajoso, hein Iiii Iiii Não é possível Que tu vai se safar disso, cara Alô, mouse Não é possível É, eu sou o TVP do chat, irmão Ah, ah, ah Eu não mate Olha a energia falando Pelo amor de Deus Não Ai, meu Deus Eu sou o TVP do chat, irmão Falando Bruh Ué Peraí, mano Ah, ele também devia estar tremendo, né Aí, cara Bateu em pedra Meu amigo Tá aí, cara 8,900 danos 5 kills 2.058 de XP, cara XP base Surreal Dani Castilho, hein Depois manda um pudimzinho pra ele lá na Argentina Alphajor Alphajor É, cara Meu amigo Esse aqui tivesse acordado também Acomendando, né Mas, enfim Eu acho que ele teve muita ajuda Entre aspas, né Do time inimigo Do time inimigo Pelo amor de Deus Ahn Jagona Tudo errado O mouse Tudo errado Ahn Cara O VK Acho que poderia ser pro VK, mano Crown Wagon também Replay normal Ih, cara A dúvida tá cruel, hein, galera Acho que vai ficar pro VK mesmo Ou não, né Não sei, cara Acho que eu vou me ausentar dessa, velho Acho que eu Vou me ausentar dessa Mas essa aqui foi fortes emoções, viu Fortes emoções aqui Porque, cara Foi meio que um Um episódio de série, né Digamos assim Quando Tava o Tá ligado os Vingadores? Que o Torta pra morrer Assim putanas Aí, de repente Aparece o Capitão América Com o martelo, então Aquele final que ninguém espera Meu amigo Não foi a época Da mesma forma, né Mas Vocês entenderam Galera Esse foi o vídeo Diz aí Nos comentários Pra quem você daria seu selo Um grande abraço E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau, tchau.